A polícia prendeu hoje durante uma operação um grupo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Eles agiam em sete bairros da capital. Drogas, um revólver calibre .38, uma pistola .40 de uso exclusivo da polícia militar, uma moto, câmeras de segurança e mais R$ 8 mil em espécie foram apreendidos em seis bairros da cidade. Sete homens e três mulheres foram presos em flagrante na operação Sentinela da Polícia Civil. A gente conseguiu com sucesso desmantelá-la completamente. A gente conseguiu tirar de circulação os armamentos que eram utilizados, assim como veículos, e efetuar as prisões dos principais distribuidores e armazenadores de drogas. Joab Rodrigues foi preso com a esposa Márcia Costa na casa deles, na Caixoeirinha. No local foram apreendidos porções de cocaína. Num dos endereços de busca foi encontrado também o sistema de monitoramento com base nessas câmeras. Eles visualizavam a ação policial para evitar possíveis flagrantes, etc. Camila Ferreira tinha uma arma com registro militar. A polícia vai investigar como ela conseguiu a pistola. Pelo menos três dos presos já possuem passagem por tráfico de drogas. A operação conjunta com a polícia militar, civil e outros departamentos vai continuar. E teve mais uma operação também por tráfico de drogas. Dez pessoas acabaram presas na zona leste da cidade. A repórter Priscila Gama tem os detalhes. A operação foi realizada em cinco bairros na zona leste da cidade, que resultou em dez pessoas presas e uma detida. A ideia é reduzir o número de homicídios, roubo e tráfico de drogas, como explicou o delegado Pablo Giovanni. O combate está sendo feito nas seis zonas da capital. Aqui na zona leste, que compete a nossa zona, que é a zona leste, nosso trabalho tem sido intenso. Todos os delegados de todos os jipes, dos oito jipes, vêm combatendo com veemência, com todos os seus investigadores. Tem combatido de forma muito intensa o crime e o resultado está aí. Entre os presos, a polícia apreendeu meio quilo de drogas entre pasta base, oxi e maconha, além de um revólver calibre .38 e nove munições. Todos foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. E na tarde de hoje, o quinto suspeito de envolvimento no caso Marceline, o vigilante Ednei Costa Gomes, foi ouvido em audiência de instrução, na terceira vara do Tribunal do Júri. Ele teria participado da tentativa de assassinato à universitária Denise Almeida em novembro do ano passado. Caso nenhuma das partes entre com recurso em dez dias, o juiz Mauro Antony deve decidir se o caso vai ou não à júri popular. E vejam que interessante, a cada segundo, componentes eletrônicos são descartados para dar lugar a novos equipamentos. Mas o que algumas pessoas não sabem é que tem gente que faz arte do que muitos pensam que é lixo. Foi a curiosidade que inspirou Denise Al há três anos a descobrir o mundo da arte através do lixo eletrônico. Eu vi a curiosidade de você abrir uma fonte, conhecer os componentes, eu me deparei com uma bobina e vi que tinha condições de fazer alguma coisa ali para decorar aqui minha casa. Aí eu fiz uma moto, eu adoro moto e comecei a fazer uma, duas, três peças. E para agradar o meu patrão eu fiz uma, foi um relógio de placa-mãe. Estilhaço de DVD que viram esculturas ou membranas de LED que se tornam verdadeiras obras de arte. Todo o material é feito com componentes que as empresas de tecnologia descartam. Algumas obras demoram até três meses para ser confeccionadas. Atualmente ele possui uma coleção de mais de 300 peças. Sem delas, só de motocicletas. Além das motos, carro, helicóptero, avião, jipe. A casa do Denizal foi transformada em um verdadeiro ateliê. Por toda parte você vê equipamentos eletrônicos de todos os tipos. E claro, o artista trabalhando e uma nova invenção. Além de vender as esculturas, ele também ministra palestras e já foi até convidado para reunião em outros países. Mas nada seria de Denizal sem a esposa, Andréia, que divulgou as peças nas redes sociais. Eu achava interessante, eu achava bonito, eu disse, eu vou começar a divulgar. Comecei a divulgar no Facebook, o pessoal foi gostando. Aí começou a crescer as encomendas. Até Andréia se inspirou para fazer do que seria lixo, joias para a venda. Se você pensa que todo o trabalho feito pelo artista não é sustentável, é melhor ficar atento. A mais nova invenção de Denizal, o DAER2, um robozinho muito simpático, explica a importância da reciclagem. Presente um vídeo, eu vou jogar o lixo. Você ouviu, é preciso apenas de uma iniciativa para transformar o lixo em verdadeiras obras de arte. Verdade. A seguir, o índice de desistência dos estudantes caiu em 12% na rede estadual de ensino, mas ainda preocupa. E mais, começo da vazante aumenta o risco de contrair doenças em áreas alagadas. Até já, já!